Serpentes nos rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil Gente que entende e fala a língua das bandas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das vidas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Feito do bem e do mal Bom eu não sei o que pode ter acontecido Mas meu coração me diz que ele está vivo E eu vou continuar acreditando nisso até no fim dos meus dias Desculpa mas não tenho mais jeito Eu não quero mais Por que meu filho? Porque eu não quero mais ter filho Quando é que você vai botar essa cabeça no lugar Madeleine? Mãe Quando eu encontrar alguém que me faça realmente perder a cabeça Protege ele Protege seus alinhões Para não acontecer nada de ruim com ele É aqui doutor O senhor me faz um favor? Me diz como é que eu faço para chegar no oitavo andar? É, pelo elevador E onde é que eu encontro esse tarde elevador? O senhor está brincando comigo? Eu estou lhe pedindo uma informação É só isso O senhor nunca andou de elevador? Ou nunca tinha andado de avião Nem nunca de automóvel Onde é que o senhor está vindo? O que é que está perguntando? O senhor vai ficar esperando aqui o senhor A sua mala? O senhor, eu estou vindo do Pantanar Do Mato Grosso Vamos, desembucha logo essa história do tarde elevador aí Tá bom, tá bom Não precisa ficar nervoso Olha aí Se o senhor encontrar o botão O senhor pergunta alguém é que fica o elevador aí Lá vou, onde é que fica o elevador, hein? Para que andar o senhor vai? Vou para o oitavo, sim, senhor É só o senhor ficar nessa fila aqui, ó Aquela ali, né? Exatamente Muito obrigado Não há licença Olá, Tade Ah, eu estou com pressa Se o senhor não descer, eu não posso subir E o que é que eu tenho que fazer, então? O senhor desce e aguarde a próxima viagem E quando é que vai ser a próxima viagem? Sorte desgraçada com a minha freguesia, ó Sai de casa brigada com a jararaca da minha mulher Não acontece uma dessa, ó Parece praga, ó Tem que me benzer, ó Oitavo Dá licença aí, minha gente Dá licença Qual é o número que o senhor procura? 802 É a sua direita Tá, muito obrigado, então O que eu acho? É a direita de frente ou a direita de costa? Ela acha que eu só levo a mulher no meu táxi É E que todas elas são vagabundas Como eu Sim, porque ela acha que eu sou vagabundo Aliás, pra ela Todo chofer de táxi No mundo não presta Como é que aguenta essa vida agora? Se eu disser pra ela que eu fiquei parado no aeroporto o dia inteiro Não peguei nenhuma corrida E quando eu peguei Era um índio que veio de Mato Grosso Que nunca tinha andado de avião Nem de carro Nem de elevador O que que ela vai dizer? Eu sou um puta do mentirolo ou troja E vai dizer que era índia E qual foi o meu espaço do frigorífico? Daqui a pouco eu falo pra você Espera aí O que que é isso? Ele não quis ser anunciado? Ele foi logo entrando? Eu não preciso ser anunciado não Esse sujeitinho me conhece Eu quero o meu dinheiro Ou então os meus boi de volta Lá na minha fazenda Pera de deixar Eu... Eu converso com ele Então O que que aconteceu, senhor José Leôncio? Já vi que tá lembrado o meu nome? Como é que eu poderia esquecer? Eu não quero prosa fiada, não Eu quero o meu dinheiro Ou então os meus boi de volta Nos meus pastos A sua boiada já foi abatida Como tantas outras que nós compramos todos os dias É O que me espanta muito é o senhor vir aqui Com esse cheque É porque ele voltou pra mim Como coisa que não vale nada Que nem a sua palavra O senhor não veio aqui para me ofender, não é? Não? O que que é isso? Eu não sou homem de ofender o homem Mas o sujeito que não cumpre a palavra comigo Irá de puto E eu ainda corto as orelhas Que é pra levar de prova Eu... Eu vou verificar o que aconteceu com esse seu cheque Deve ter sido um problema do banco Nós vamos acertar tudo, senhor José Leôncio Sabe, esses enganos acontecem Eu tenho contas em muitos bancos E talvez eu tenha dado um cheque do banco errado E um banco onde eu não tinha provimento Como eu não sei o que quer dizer tudo isso Eu quero a minha parte em dinheiro E eu não saio daqui sem ele Em dinheiro vai demorar Eu tenho a vida inteira pra coerar Pô, peraí, pô Esse conto do vigário aqui eu não conhecia, pô É novidade Você precisa pra alguém que eu fiquei parado aqui meio dia? Ficou com essa garantia Ih, senhor, olha aí Na minha terra só quem mexe em mala de homem é mulher, viu bem? Sabe, é, doutor, eu pensei que o senhor não ia voltar Pois então, largue essa merda, dessa mala, vamos simbora Senhor, por que é que nós vamos, doutor? Vamos pra um hotel E que seja confortável Aqui, doutor O hotel aqui é de luxo, meio luxo e espelunca, né, doutor? Agora, se eu levar o senhor pra um hotel de meio luxo ou espelunca E eu apresentar, eu ganho uma comissão, né, doutor? Onde é que se fica mais à vontade? Uma espelunca, né? É pra lá mesmo que nós vamos, pode tocar Você sabe que o sujeitinho queria te roubar, por exemplo, as cabeças de gato, velho? O dinheiro tá tudo aí nessa coisa aí, tem dorado, né? É, tá tudo aí Não tem medo de ser roubado, não? Tem muito dinheiro aí, né? Não, não, passa essa toalha aí pra mim Como é que você sabe que tem muito dinheiro? Quando o senhor entrou naquele prédio, ela tava murchinha, murchinha Quando saiu, ela tava mais gorda que a minha mulher E a sua mulher é doida? É uma beleza É por isso que eu casei com ela Agora ela não larga do meu prédio, entendeu? Ela tem ciúme até do Lívia Palito Quem é que é, o Lívia Palito? O Lívia Palito é a mulher do namorado, a dona do papai? Você desculpa, Chico Marquinha, que é o altar do meu pai O pai é aquele cara que quando come espinafre, quer dar porrada em todo mundo Ele só não dorme com o Lívia Palito Você já viu televisão alguma vez? Não, eu só ouvi falar, viu? E cinema? Cinema eu fui uma vez Quando eu era moleque, eu e o meu pai Nós só vamos ver uma fita do Tarzan Rei das selvas, obviamente E você sabe que o meu pai gostou tanto, que eu também, né? Que quando acabou, nós saímos, meu pai foi na bilheteria Comprou outro ingresso e nós tornamos a entrar E se tivesse uma exceção naquele dia, nós ia ver outra vez Saía de novo, pagava e... É, de novo esse filme, né? Se você quiser, tem muito cinema aqui no Rio de Janeiro Pode não, não Tô com atenção, viu, Oxi? Sim, eu tô aí com a chave, com a sua disposição o dia todo hoje, né? Olha aqui, Oxi, que você sabe Eu tô querendo ver tudo aí o mais que eu puder, viu? Eu tô achando que eu não vou voltar no Rio nunca mais Onde é que a gente tem que começar? O que é de bom pra se ver, óbvio Bom, aí é... Bom, aí é... Vai demorar isso aí, Chico? Se eu desculpe essa parada aqui, entendeu? É porque o tráfego tá muito ruim no Rio de Janeiro, pô O carro esquenta, né? Isso aí é 90 cavalos, sabia? Conhece isso aí, não? 90 cavalos? Eu só conheço que a bala é de montal, óbvio Ah! Eita! Se eu contar, ninguém vai nem acreditar, viu? Chico, você tem certeza que esse troço não te tem que lá pra baixo? Ei, doutor, vira essa boca pra lá, que eu tenho medo de altura O meu pai, que precisava estar vendo isso aqui, viu? Olha lá pra frente Olha lá pra frente Vai chegar aí, vai bater, viu? Olha, eu gostei, viu, Chico? Eita, que isso aqui é harto mesmo, hein? Lá no Pantaná não tem disso, não Lá e tubando assim, ó Pô, então nem fala que eu tenho medo de altura, pô Eu tô aqui quase me borrando o toço E o que não gosto de altura, mano Se a gorda são verdes, ela vai me gozar pra caramba, pô Eu tô sentindo... Tem gulho, doutor Respira fundo, ó Respira fundo aí Seu pai ia gostar de ver isso aqui, né? Fala a verdade E assim, ó E olá, foi um bonde lá, ó Já tinha visto um bondinho desse, hein? Não Não? O cara tinha visto, não Agora, Chico, ou você me diz uma coisa Construir essa ponte grandona, assim, desse tamanho Só pra passar o altar do bonde, é? Não, não Adilso, esse aí, esse aí Isso é muito antigo Antigamente levava água lá pra cima, pra Santa Teresa É, então Só hoje eu já vi de dois, né? O lá de cima, lá do Corcovado, né? Assim chama, Corcovado? E esse aqui Agora já tem história pra contar pra indiado, hein? Eu não lido com índio, não, viu? Não me leva a mão, não, agora Eu sou um jeito de falar, né? Doutor, eu pego no batente Às seis horas da manhã, entendeu? Aí, pelo meio do dia Eu dou uma parada pra comer alguma coisa Que ninguém é de ferro, né? Aí depois eu vou rodando até seis horas da tarde Sete horas Aí tem que voltar pra casa correndo Se não acorda, me espinafre, entendeu? Doutor, ela enche o meu saco Eu construí uma casinha lá no subúbio, doutor Se não precisa ver a casinha A casinha é uma graça, doutor Quando eu tava construindo a casinha Aí eu pegava mais firme, né? Eu pegava às seis da manhã Só largava meia-noite, uma hora da manhã Aí a gola eu não pegava no meu pé Sabe por quê? Tinha que trazer dinheiro pra comprar telha Tijolo, essas coisas pra construção Quando a casinha ficou pronta, doutor Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela pegou e sentou a bunda lá dentro E começou a me encher o saco de novo, doutor Dá pra entender um negócio desse? Diz a verdade, doutor Escuta aqui, ó Pra onde é que a gente tá indo, hein? Olha, com a sua permissão, doutor Eu vou dar um pulo até a minha casinha lá no subúbio Pra avisar a minha patroa Eu vou passar o resto do dia com o senhor E talvez até a noite, né? Tá certo? Pra sua casa, né? A casinha é modesta, doutor Não vai reparar não, hein? Ali o homem, olha lá Olha lá, olha lá, tá ali o homem Ih, quem é aquele sujeito que tá lá fora? Fala baixo, mulher, fala baixo Você nunca foi de trazer o freguês aqui na porta Esse é um freguês muito especial Você me põe no especialista Do que que cê tá falando? Eu peguei no aeroporto, entendeu? Hoje cedo E tô rodando em cima pra baixo na cidade com ele, entendeu? É Ele me alugou o dia todo, entendeu? E eu? O que que tem isso de mais? Ele veio aqui pra receber do camarada O sujeito tá tendendo a ele Trezentas cabeças de gado, tá entendendo? É um dinheirano imensa Eu tô subindo e descendo com esse dinheiro todo Com esse cara, você calculou? Se meio quilo de colchão mora já custa uma fortuna Você já calculou quando eu te cuja Trezentas cabeças de gado, mulher? Pensa bem Isso é minha Pensa, trezentas cabeças de gado, homem Ele tá subindo e descendo com esse dinheiro todo Você calculou? Essa dinheirama Naquele saco pendurado no ovo dele E o que que você tá pensando em fazer? Alguém vai roubar ele, não vai? Antes que alguém roube, eu... E nós vamos fugir pra onde? Se você trouxe ele aqui na porta de casa Mas você não tem psicologia, mulher, mãe Tô atraindo a confiança do homem, entendeu? Eu vou ser a última pessoa que ele vai desconfiar, entendeu bem? Chico, Chico Você vai desgraçar a vida da gente com essa história Pelo amor de Deus Povoda, vira essa boca pra lá Você é um azarão Eu só vim aqui pra te dizer Que eu vou rodar com o sonho o dinheiro Inclusive à noite, entendeu? E quando eu voltar Vamos estar ricos, mulher Pega na vela Ajoelha e reza Poxa, dá uma parada aqui Pra ver o quê? O mar Meu pai e eu sempre andamos aí por esse mundão do sul de Minas Goiás, Mato Grosso Sempre levando o gado de lá pra cá Daqui pra lá Ou então pelo interior de São Paulo Paraná Nunca tinha visto o mar assim desse jeito Tão de perto É mesmo o mundão da água Escuta aqui, ó Você vai passar o tempo todo, né? Nesse mar aí, ó Tanta coisa melhor pra ver O quê? Mulheres 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 filó que foi aquela história história se contar para o zé leon senhor é só ele chegar e vai ficar zangado filó sabe depois a gente não tá falando certo nunca mais a gente toca no assunto tá bom eu tinha um prometendo tá bom não se fala mais nisso então depois sabe-se lá o que ele deve estar passando no estado de rio de janeiro lá 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 você é mais você com um miguinho de fora garota de se atropelar laranja da bahia vem com um miguinho de fora garota de rio de janeiro laranja da bahia vem com um miguinho de fora do que é que você maria escondeu o seu até agora de manhã banhava o homem que o mar de janeiro e aí Você só tem uma treina, é uma novidade. Pois é, eu passei. Agora eu prefiro estar só do que mal acompanhado. Resta saber até quando você vai ficar assim. Até que alguém a venha tirar pra dançar. Vocês é que pensam. Eu tô com a Madeleine. É isso? É verdade. Não, porque de todos os seus namoradinhos, né? Tirando o Gustavo, que eu acho um homem super inteligente. Não, muito inteligente. É melhor que os outros. É verdade. Aliás, o Gustavo tá numa fossa daquela, viu, Adalena? É bom que você fique sabendo. Não deu a pena dele, coitado. Mas eu não briguei com ele. Nós continuamos bons amigos. Antes de ligar pra casa dele, ele vem pra cá voando. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Não chama ninguém, não. Hoje eu tô no esporte só. Alguma coisa em mim. Sei. Doutor, o senhor vai levar essa bolsa lá pra dentro, doutor? O que é que tem, ó? Sei lá, doutor. O pessoal vai estranhar o que eu sou com esse negócio pendurado no ombro, hein? Escuta, você vai entrar comigo ou vai esperar aqui? Não, doutor. Eu não vou entrar, não. Sabe por quê, doutor? É porque eu bebo muito. E depois quem é que vai levar o senhor pro hotel, doutor? Você pode esperar que eu não vou demorar muito, não, viu? Até já. Vai, bebe você, Zé Leon, senhor. Boa noite. 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 Você vai estar aqui? Eu vou. Você vai estar aqui com o meu marco? Você vai estar aqui com o meu marco? Não, não. Não. O que é que é isso? É o mini cavalheiro. Para que é que serve? Serve para o senhor escolher seu prato. Certo. Então eu vou dar uma olhada, né? O senhor, desculpe, mas eu não estou entendendo nada, não. Aqui nós temos os pratos e aqui os preços. Será que ele sabe ler? O senhor faz uma coisa, o senhor me traz aí um belo de um churrasco e dá tudo certo, viu? O senhor, desculpe, mas nós não servimos churrasco. O que é que serve, então? Serve tudo que está no menu. Tem carne, hein? Temos churrasco, não. Então o senhor me traz qualquer coisa desde que tenha carne. Por favor, não nos arranja um creme com a madeleine. Nossa Senhora, minha santa. Protege ele. Protege seus releons para que não aconteça nada de ruim com ele. Tá bom assim, senhor? Arroz, farofa e bife. Eu achei que o senhor ia gostar. Tá. Tá muito bom. O senhor tem certeza que eu não quero beber nada? O pessoal daquela mesa nunca lhe oferecesse um bom vinho. Então, senhor? O que é que estão me oferecendo, hein? É uma gentileza, hospitalidade do Rio de Janeiro. Pode encher o copo. Pode encher o copo. Maderine, maderine. Você vai e faz a bobagem. Tá muito bom. Pode deixar a garrafa. Quem é aquele sujeito que você trouxe, hein? É, Tini, senhor. Você veio o patrão por um dia. Olha aí, ó. Você é o maior criador de gado que tem lá em Mato Grosso, sabia? Mato Grosso. Mato Grosso? Exatamente, senhorita. Nossa senhora. Mato Grosso. Agora dá pra entender, né? Criador de gado. Eu vou lá puxar conversa com ele. Cuidado, Madelaine. Posso me sentar? Faz favor. Desculpa a minha ousadia, mas... É que eu estava tão curiosa. É. Deu pra perceber. Qual é a sua graça? O seu nome? É José Leôncio, seu criado. Eu sou a Madelaine. Prazer. Você está sozinho aqui no Rio? E é mesmo do Mato Grosso? Uai... Como é que a senhora sabe? Seu motorista. E criador de gado, não é mesmo? Eu... Eu tenho algumas cabeças. Algumas? Quantas, na verdade, eu não sei ao certo, não. Mas eu costumo dizer que é pra exagerar um pouco que eu... Tenho tantas cabeças nos meus pastos, quanto tem de estrela no céu. E o que você veio fazer aqui no Rio? Assim é que eu posso perguntar. Bom, a senhora pode perguntar o que quiser. Já que se assentou lá, e... Eu acho que eu vou tomar um vinho com você. Claro. Traz mais um copo aqui pra Madelaine. E uma outra garrafa também. Pois não, senhor. É melhor nós nos levantarmos e alguém levar a Madelaine pra casa. É... Eu também, Celina. Eu não acredito que ela vai beber tanto assim. Mas vai beber com ele. Não, gente, que bobagem. Ela se fica se divertindo um pouquinho. Já, já, ela volta. Vocês vão ouvir. Aqueles são meus amigos. Gente da melhor sociedade, Carioca. Sei. Mas parece que eles estão preocupados, não é mesmo? É, mas não liga pra isso, não. Eu sou dona do meu nariz. É, tá se vendo. Estou gostando da conversa. Parece que gosta de brincar com o fogo também. Adoro. Dá licença. Madelaine, a gente já pediu a conta. A conta eu pago, viu? Como assim? É pra retribuir o vinho que vocês me ofereceram. Mas você não precisa fazer isso, Celina. Se eu não fizer, eu vou ficar zangado. Pois não. Mas, Madelaine, eu fiquei de te deixar em casa. Eu deixo o almoço. Ele me deixa. Tenho certeza que eu estarei bem segura. Decididamente, ela ficou maluca. Ela sabe o que faz. Quer dizer, eu espero, não? Escuta, amigo. Qual é o carro do boiadeiro, hein? É aquele ali. Vou falar. Boa noite. Boa noite. O senhor está esperando quem? É, o Rei do Gado. E onde ele está hospedado, hein? No Copacabona Palace, minha senhora. E, por favor, o que ele tem dentro daquela coisa que ele carrega? Uma coisinha leve. Trezentas cabeças de gado. Ele vendeu pro malandro carioca aí, passou um cheque sem fundo. E ele veio no encalço do cara aqui no Rio. O senhor está tentando dizer que aquilo tudo é dinheiro vivo em espécie? Olha aí, ó. Ele pode comprar essa boate aí e ainda vai sobrar uns trocados, sabia? É, a Madelaine parece que está bem acompanhada. Meu amigo, ele deve sair lá de dentro, acompanhado de uma moça, nossa amiga? Sim. Ele deve levá-lo em casa, então, gostaria de... Eu estou pagiando desde que ele chegou no aeroporto. Homem de bem. Não se preocupe. Obrigado. Esse seu olhar Quando encontra o medo Fala de umas coisas E eu não posso acreditar Um boiadeiro até que você dança muito bem. Eu aprendi nos bailes das currotelas Currotelas? É, as vilas que se formam Nos caminhos das boiadas Você tem as mãos grossas? É do laço Da lida Mas eu acho bom São mãos de homem Ô, doutor, O senhor não vai levar a moça, doutor? Vou, mas a pé. A pé? O negócio só acontece comigo, pô, parece incrível, pô. Sabe o que eu tô pensando? Não. Foi uma loucura me ir falar com você, não foi? Não. Você tava me assuntando desde a hora que eu cheguei, né? Te achei tão engraçado. Ah, por quê? Ah, sei lá. Nunca tinha visto um boi a dedo antes. Eu nunca tinha sentido um perfume como esse, viu? Nunca conheci minha arca perfumosa. José Leôncio. O quê? Tem alguém esperando por você lá no Pantanal? Tem. Tem sim. Tem. Tem o Tim, tem o Tchão. Tem os meus bois. Uma porção de amigos. E quem é a senhora? A senhora trabalha comigo, viu? Ela é mãe do meu afilhado, Itadeu. Ela é um molequinho que nasceu lá mesmo na fazenda. Ah, sim. Então você não é casado. Ufa, nem pense nisso. Sabe, Zé? O seu cheiro de suor é uma coisa boa. Eu tomei banho muito, é? Eu não tô reclamando. Tô falando que eu acho bom. Quem foi? Se você vai embora mesmo amanhã? Eu não tenho que ver. E a gente não vai seguir mais? Eu tô achando que vai ser difícil. Me dá um beijo. E deixa essa última manhã. Eu não tenho que ver. Amém. 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 Ai, Zé, tô ficando tonta. Eu acho que eu tô morrendo, Zé. Ô, Madalina, isso não é nada, isso foi um vinho, viu? Não foi um vinho, não, Zé, eu tô mole. Eu tô mole. Eu tô mole. Madalina, você fica a calma, viu? Fica a calma que eu vou te levar pra casa, viu? Pera aí, mas o que que tá acontecendo aí, Doutor? Ih, a menina tá ruimzinha mesmo, hein, Doutor? Nós temos que levar ela pra casa, viu, Zé? Onde é que ela mora, hein? Madalina? Ah. Onde é que você mora, hein? Onde é que eu moro? É, é. Eu moro no céu, Zé. Moro lá no céu com os anjinhos. A menina tá ruimzinha mesmo, Doutor. Chico, abre a porta do carro aí. Ô, Rai, cadê meu dinheiro? Ah, não vou deixar você ir embora, não, Zé. Fica aqui comigo, Filipe. O que diz que é amado? E agora não camada? Na minha terra, ladrão, a gente capa. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa de fato. Me corta os dedos pra levar de prova, Bá. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora, não faz alguma coisa. O que não dá pra aspiranha que é pra dar cabo de vez, entendeu? Me diz uma coisa e fica quieto. E não me vende, que se não te esfolo vivo, ouviu, Inferiço? Eu nunca menti na minha vida, Doutor. Eu juro que eu nunca menti, Doutor. Você dava combinado com aquela moça lá e com os outros? Não dava. Não dava combinado com ninguém, Doutor. Tchá, 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 tchá. O que é que a gente faz, Doutor? Vamos brotar. Agora ela dorme lá, né? Amanhã a gente vê o que fazer com ela. Vamos, vamos, Doutor, quiser. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Sei, sei, sei. É que ela não voltou pra casa e nós estamos um pouco preocupados. O rei do gado. Ah, criador de bois. Parecia pessoa de bem. Nossa senhora. Calma, mãe. Copacabana Palace. Ah, sei. Não, eles devem ter dado uma esticada, pois não. Obrigado, Teresa. Assim que ela chegar, eu peço pra ligar pra você. Boa noite. O que, então? Ela saiu com o sujeito de Mato Grosso. O rei do gado. Ele tinha uma mala cheia de dinheiro nas costas. Ele está hospedado no Copacabana Palace. A Teresa disse que ele parecia uma boa pessoa. Pessoa de bem. E prometeu trazer a nossa filha de volta pra casa. Os que mais são? Cinco horas da manhã. Eu devia ter levado você pra casa, viu? Eu devia ter levado você pra casa, viu? Eu não sei quem você é. Eu não sei quem eu sou, Madalena. Eu sei quem você é. Você é o homem da minha vida. Aquele que eu estava esperando. Mãe, você ainda não é mulher? Você ainda é moça? Eu acabei de perceber isso. Porque eu estava me guardando pra você. Eu sempre sonhei de ser assim. Eu vou levar você. Me desencante, por favor. Nada. Meu Deus, tudo bom? felicidade! Meu Deus, tudo bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL